Música Lideranças assembleianas ponderam sobre eventuais efeitos causados pela Covid-19 na vida das igrejas. Esta é a matéria de capa do Jornal Mensageiro da Paz de outubro, destaque nesta edição do CPAD News. O canal de informação e edificação para a sua vida está no ar. O histórico acordo de Abraão mediado pelos Estados Unidos entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein também é destaque no Jornal Mensageiro da Paz. E ainda, CGADB se mantém em plena atividade na quarentena. Proposta de criação do crime de abuso de poder religioso é rejeitada no Tribunal Superior Eleitoral. Projeto apresentado por deputada assembleiana proíbe anúncios LGBT para crianças. Estudiosos rastreiam o campo magnético da Terra através das ruínas de Jerusalém. Pastor da Assembleia de Deus falece em naufrágio no Pará. Cinco são mortos e mais de 40 detidos em igreja pentecostal na África do Sul. A Assembleia de Deus em São Sebastião da Boa Vista, no Pará, inaugura embarcação evangelística e de ação social. Nas notícias internacionais, projeto de lei sobre crimes de ódio ameaça a liberdade do evangelho na Escócia. Antissemitismo leva judeus franceses a emigrar para Israel apesar da pandemia. Franklin Graham anuncia marcha de oração e afirma que protestos nos Estados Unidos são tática comunista. Coreia do Norte força mulheres a abortar e mata bebês que sobrevivem na prisão. Nas notícias nacionais, a GO online da Ciad Seta Tocantins, ações contra a pandemia em Uberlândia, Minas Gerais, criação de associação beneficente por esposas de ministros das Assembleias de Deus em Alagoas, a GE da Comadege em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a GO regional da Comiadepa, eleição da nova mesa diretora da Ciadespel, distribuição de 88 toneladas de alimentos a famílias carentes pela Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco e avanços da Assembleia de Deus em Cubatão no ano de celebração de seu 85º aniversário. No testemunho, médicos se impressionam com restauração de voz de jovem curitibana após extração de grave tumor na tireoide. Na entrevista, pastor Silas Paulo, novo líder da Assembleia de Deus em Cuiabá, capital do Mato Grosso, fala sobre os desafios pela frente. Nos artigos, além da palavra pastoral do presidente da CEJADB sobre Deus não deixar o crente sem resposta ao sofrimento, textos sobre as crises e os agentes da restauração divina, o legado da reforma protestante e a declaração de fé assembleiana, os motivos de Jesus ter dito a Maria para não tocá-lo e o convite a Tomé para que o tocasse, o sofrimento de Jesus e a salvação da humanidade, o plano de Deus para a vida familiar, a visão da ética cristã sobre o caso do aborto realizado em menina de 10 anos grávida, o ano aceitável para os cativos e oprimidos, as razões de Israel ainda ser nosso tema, as nossas ações com nossos baldes e o julgamento e a morte de Jesus. Na sessão família, proteção contra a Covid-19 para os demais membros da família com infectado em casa, recomendações para quem optar por máscara caseira, desinfecção de superfícies e prevenção ao coronavírus e a comemoração do dia das crianças em meio à quarentena. Na sessão música e vídeo, cineasta cristã iraniana ganha prêmio ao retratar a falta de liberdade religiosa em seu país. A Assembleia de Deus em Santa Maria, Rio Grande do Sul, realiza congresso de música e adoração e falece vítima de câncer, o compositor do clássico Cicatrizes. Através do site cpad.com.br ou do telefone 0800 021 7373 ou ainda em uma de nossas lojas localizadas em várias partes do Brasil e também no exterior, você pode se tornar assinante do Jornal Mensageiro da Paz e recebê-lo mensalmente. Esta edição do Cpad News fica por aqui. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, te convidamos a inscrever-se. Você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. Pode também curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. A paz do Senhor a todos. Até nosso próximo encontro. Em tempos difíceis, o estudo da Palavra de Deus é indispensável. É um dos alicerces do cristão para atravessar dias tão incertos. Chegaram as novas revistas de escola dominical da CPAD. E no quarto trimestre estudaremos o livro de Jó, nas lições bíblicas adulto. A fragilidade humana e a soberania divina. Comentada pelo renomado pastor José Gonçalves. Conheça também nosso currículo completo. Bersário. Maternal. Jardim de Infância. Primários. Juniores. Pré-adolescentes. Adolescentes. Juvenis. Jovens. Para as classes infantos juvenis, a CPAD também dispõe da pasta de visuais, com ilustrações que complementarão sua aula de forma prática e divertida. Além disso, temos o livro de apoio às revistas de jovens e adultos. E a revista Ensinador Cristão, com subsídios, sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Você pode adquirir o currículo de escola dominical para o quarto trimestre, nas livrarias evangélicas, pelo telefone 0800 021 7373, pelo site cpad.com.br. CPAD. A editora da Escola Dominical. Aずas Festa. A usámosThankos. A usámos nessa universidade. Obrigado.